Olá pessoal, tudo bem? Vamos sempre agradecer a Deus por todas as pontades e hoje eu queria compartilhar uma leitura com vocês que são jovens e que eu vou ler e após a leitura vou fazer a reflexão e louvar para vocês, tá bom? Diz assim, somos jovens, somos jovens, mas devemos sempre andar no temor do Criador o modelo santo vamos imitar Jesus Cristo, o Salvador. Cristo é a luz divina para nós vemos nele a perfeição, ouviremos sempre atentos sua voz que consola o coração se seguirmos sempre firmes ao Senhor, com sincero coração, ele nos dará no reino de esplendor o glorioso galardão em amor, com vigor, nós jovens vamos caminhar mostrando a luz do Salvador e honrando ao Criador você é jovem e honra o Senhor, não importa a tua igreja, mas que esteja buscando sempre dar valor às palavras de Deus a Bíblia Sagrada e o que está escrito o Senhor da benção de Deus, como diz o Senhor é o nosso pastor e nada faltará essa daí a gente vai comer essa palavra, colocar no coração e nas nossas lutas materiais na terra e pela guia espiritual de Deus, a gente vai honrando e as benevolência virá sobre nós e se nós formos fiéis às coletas santas de Deus e se a gente pegar valores materiais e sempre colocar na caixinha do Senhor na igreja porque toda igreja, ela se manifesta que precisa para limpeza para toda manutenção que há dentro daquele prédio e também para suprir necessidades de pessoas que porventura estejam em condições às vezes acamados, doentes em cima da cama a família às vezes não comunica pobre de informações, de tecnologias e não chega até as outras pessoas mas o Senhor quer que a partir de hoje você jovem seja diferente obedeça seu pai, a sua mãe para que te vivas muito sobre a terra está escrito na Bíblia então vamos obedecer a Deus igual obedecemos ao nosso pai tem muitos que se desvia do conselho do pai e da mãe ou o pai e a mãe não tem uma estrutura para aconselhar um embasamento para os filhos daí se perdem para o mundo do crime essa é a verdade gente mas se tiver nela a benção de Deus o foco espiritual guiado dentro da palavra de Deus que é a Bíblia só precisa ele obedecer os dez mandamentos e honrar a Deus sobre tudo e todas as coisas amém vamos louvar o Senhor Somos jovem mas devemos sempre andar no temor do Criador o modelo santo vamos imitar Jesus Cristo salvador em amor em amor com vigor nós jovem vamos caminhar mostrando a luz do Salvador e honrando o Criador Cristo é a luz divina para nós vemos nele a perfeição ouviremos sempre atentos sua voz que consola o coração em amor com vigor nós jovem nós jovem vamos caminhar mostrando a luz do Salvador e honrando ao Criador olha só pra refletir se seguimos firmes ao Senhor com sincero coração Ele nos dará Ele nos dará no reino de esplendor o glorioso Galardão em amor em amor em amor com vigor nós jovem vamos caminhar mostrando a luz do Salvador e honrando ao Criador e honrando ao Criador Amém